Música Pode estar por vir mais um achar aqui na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou uma proposta de reajuste de quase 43% sobre o valor da bandeira tarifária vermelha patamar 2. Ela é a mais cara do sistema cobrada quando as usinas térmicas precisam ser acionadas para saber como isso vai fazer com que a conta de luz fique mais cara para nós. Vamos conversar com o professor do curso de Engenharia Elétrica da Ubra, Eric Daza. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, senhor. Eu não sei o que é pior, um bate-boca no Supremo. Não, na verdade eu sei o que é pior. Na verdade está tudo junto. Bate-boca no Supremo, a gente recebe uma conta de luz mais cara. O que está faltando? Eu vou começar com essa pergunta, tá? Antes da gente comentar, mostrar sobre esse reajuste, explicar ele, podemos explicar o que significa a tal bandeira tarifária que são cobradas na conta de luz e qual aqui está em vigor nesse momento, o que a gente está passando por esse momento. E aí depois a gente vai para as nossas reflexões. Mas, por favor, professor. Está bem, então. Como é que ocorre hoje, né? Isso é um aprendizado lá em 2001, 2002, quando a gente quase faltou energia no país, né? Aí se viu que dependendo somente de água, né? Era uma limitação do país porque quando eu tivesse estiagem, eu não teria água, eu não teria energia, né? Aí no decorrer dos últimos anos, a gente fez uma série de parques térmicos. Só que parque térmico, né? Aí energia movida a gás, a carvão, ele tem um custo maior, certo? Mas qual que é a lógica do sistema que é uma lógica positiva, tá? Eu vou despachar usar usinas baratas, né? Por quê? Porque eu quero pagar menos, certo? Aí conforme eu necessitar de mais energia, eu vou alocando energias mais caras para complementar essa energia que está faltando, tá? Sim. Até 2014, porque a bandeira começou em 2015, como é que se fazia? As companhias iam absorvendo esse aumento e aí lá uma vez por ano que ela aumentava, né? Aí era normal até 2014 eu ter variações de mais, 10%, menos 5%, até 20% anualmente para fazer, combater essa variação de energia térmica, né? 2015 a NEL implementou, tá? A bandeira é tarifada. O que significa isso, tá? Toda vez que eu estiver usando uma energia mais cara, a NEL vai avisar o consumidor, certo? Via a consenária de energia, RGR, GSUL e CE, né? Que aquela energia vai se tornar mais cara a partir daquele mês, tá? Sim. Qual que é a vantagem para o consumidor, tá? Ele deixa ter aquela oscilação muito alta no alto, tá? E ele vai poder, de alguma forma, saber que naquele mês específico a energia é mais cara e até, eventualmente, gerenciar melhor esse consumo, certo? Porque ele vai saber que naquele mês, especificamente, ele vai pagar mais cara. Então, essa acaba sendo uma vantagem para o consumidor. A desvantagem é que ele vai ficar suscetível a aumentos mensais, porque eu posso ter uma bandeira vermelha em julho, uma bandeira verde em agosto e por diante. As cores da bandeira é um indicativo de custo à energia. Bandeira verde, eu estou despachando só as dinas que são baratas, tá? Bandeira amarela, eu tenho um risco, começo a despachar algumas térmicas, mas que não são tão caras assim. E a vermelha, eu estou despachando, usando unizinhas térmicas caras. Hoje? Hoje. Em 2016, a gente ganhou dois patamares de vermelha. Patamar 1 e patamar 2, certo? Então, 15 entre as bandeiras, 16, dois patamares, tá? O que a Nel viu esse ano? Todo ano, a Nel pode rever esse método até para poder corrigir. Ela viu que o recurso que era arrecadado com as bandeiras vermelhas não era suficiente, certo? E aí, ela teve que resolver aumentar. Hoje, a cada 100 quilowatts, eu pago 3 reais a bandeira 2, eu passaria a pagar, a partir do mês que vem, 5 reais. Em compensação, a bandeira amarela, que é a intermediária, ela sai de 2 reais por quilowatts para 1 real apenas. Sim. Certo? Bom, agora chegamos nas reflexões. De qualquer jeito, a possibilidade de a gente pagar uma energia mais cara é evidente. Ela é muito provável. Nesse caso, agora vamos para as reflexões do nosso país. Com tudo que a gente vê aí, sempre se fala em estrutura, né? Por exemplo, a gente depende da gasolina demais. Se aumentar o preço da gasolina, um país, a gente está vendo aqui imagens da Freeway na televisão, um país que depende das rodovias, né? A sua estrutura, obviamente, se mexer na gasolina, todo o custo do frete vai aumentar tudo. Na questão energética, o Brasil... Ontem eu estava vendo uma reportagem que a energia eólica bateu o seu recorde na produção brasileira. A gente chegou a um patamar, pelo menos comparado ao que a gente tinha, muito bom, satisfatório. Ou melhor, ainda falta estrutura para a gente ter uma independência energética. Não digo independência energética, a gente produz a nossa própria energia ou não. E se, comparado com outros países, a nossa estrutura, ela é satisfatória, a gente poderia investir mais em energias como a eólica, ou ela é muito mais cara. Para a gente poder entender, já sabemos que de água não dá para viver mais. Tá, correto. Assim, em questão à água, a gente mudou muito nos últimos anos para cá, porque antigamente a gente fazia usinas à água com uma barragem enorme, né? Isso deu impacto social, porque tinha um impacto ambiental. Em função das restrições ambientais, eu faço usina à água, só que ela é o que a gente chama de fio d'água. Tem água, tem energia. Eu não tenho mais barragem, tá? E eu perdi a capacidade de ficar gerenciando a água, né? Fico muito assertivo à escassez. Bom, em relação à outra pergunta, né? Como é que está a nossa matriz hoje? A matriz de energia de qualquer país, o bom é ela ter um mix adequado, tá? Que mescle energias complementares, tá? Quando eu comparo o nosso país com os outros países, principalmente os países da OCD, né? Que são os países ricos, né? A nossa matriz, ela é boa em relação ao tipo de energia que eu estou usando. Porque ela é basicamente renovável. Eu tenho entre 60% e 80% energia à água. Hoje, no patamar de hoje, a gente está oscilando entre 4% e 8% eólica. E só o restante é térmico. Se eu for para os países mais desenvolvidos, eu vou ver uma usina, uma geração de energia basicamente baseada a nuclear, carvão e a gás, que são energias poluentes, certo? Então, a gente está bem em relação a esse cenário como um todo. O que que pesa nessa conta? Quando eu olho a minha conta de energia, eu recebo lá R$100, R$50, R$200. Como é que se compõe essa conta de energia aí, eu consumidor de baixa extensão? Se eu olhar uma média nacional, isso dados em 2016-2015, né? De uma conta de R$100, só em torno de R$40 de energia, certo? O que que compõe o restante? Em torno de R$17 é o custo da concessionária, né? O que a RIG é SU, CE e a RGA ganham, né? E o restante é direcionado para o governo, certo? Que é basicamente impostos e encargos. Então, se eu pegar o mix total, eu estou falando que metade é justo, que é de fato do serviço da concessionária, o custo da energia, e a outra metade são custos que, em tese, eu poderia eliminar que são impostos e encargos. Então, por isso que a gente não é tão competitivo assim. Então, a gente tem o dia da gasolina, você sabe, né? O dia D da gasolina, o dia dos 100 impostos, enfim, aquela coisa toda. E o preço da gasolina cai pela metade. A lógica na luz seria bem similar se a gente não tivesse essa carga tributária tão grande. Exatamente. Separando o lucro da companhia. Exatamente. Seja estatal ou privado. Assim, o 17% em média que vai para o concessionário, ela vai ter que operar, investir e ter resultado financeiro ali, certo? A geração de energia é a mesma coisa. Então, o que acontece, por que a energia é um bem tão tributável, né? Porque ele tem uma alta expressividade, ou seja, é muito fácil para o Estado arrecadar. É que nem telecomunicações. A gente precisa. Exatamente. Então, é muito fácil aumentar rapidamente a arrecadação do Estado, aumentar o ICMS de energia de 25% a 30%. Não tem para onde correr. Exatamente. Vamos voltar para a história. Bom, a meteorologia indica que nós vamos ter um verão seco. Se confirma isso? E a falta de chuva deve começar já no mês de novembro. Então, como é que estão os reservatórios hoje? O senhor tem essa informação, professor? Sim, hoje, a foto de hoje, eu tenho em média reservatórios do país, tá? Quando eu faço um mix, porque de sul, sudeste, nordeste, né, a gente é um mix de 18% de reservatórios e capacidade máxima, tá? Um valor baixo, tá? Aqui no Estado, a gente olha, chuva bastante, enfim. No sul do país como um todo, o reservatório está na margem de 45% a 50%, que é um valor razoável, tá? Mas a boa parte, em torno de 80% da reservatória do país está no sudeste. E esses reservatórios do sudeste estão em média em 18% a 19%, que é um valor baixo. O risco é grande, então? É, eu não diria que o risco é grande, tá? O que vai acontecer, tá? Eu não vou ter falta de energia, só que como a água está acabando, eu vou ter que despachar usinas a gás, a carvão, a óleo, e aí a gente vai talvez conviver um bom tempo com uma bandeira 355 vermelha pagando mais caro até essa situação voltar ao normal. É aquilo que eu estava falando, a probabilidade é grande. disso a gente vai ter um período longo, porque esse período sem chuva deve ir até março, as águas de março a gente vai ficar esperando agora. Se eu pegar desse que foi implementado, 2015, quando saiu a bandeira, foi basicamente vermelho, certo? Em 2016, a maioria dos meses foi verde, certo? Porque o período de chuva foi mais favorável de geração de energia. 17 oscila, a gente teve verde, amarelo e vermelho, então não teve uma predominância de uma ou outra, tá? Então agora a gente depende de muitas condições climáticas nos meses seguintes para saber o que vai acontecer, né? Ainda dá tempo de você participar? Tá na tela, 99588-2374. Se você tem alguma dúvida, e eu tenho certeza que você aí de casa vai mandar, 99588-2374, perguntando para o professor, né? Professor Eric, a gente vai ter que fazer economia, né? Aqui eu acho, vamos ver aqui, aqui temos aí a turma do Conexão, no início desse ano creio que foi anunciada a devolução de valor na conta de energia, que teria sido cobrada a mais em outro ano, e creio que não ocorreu essa devolução, né? A NECA está perguntando. NECA, mais do que essa devolução eu vou pegar, vamos pensar daqui para frente, depois se a gente tiver que buscar esse dinheiro, nem que a gente vá na justiça. Mas nesse caso, professor, a partir de agora, a gente precisa economizar energia e como podemos fazer isso? Algumas dicas? Bom, respondendo rapidamente a pergunta dela, porque quando a Nel fala de devolução da tarifa, não é que eu vou receber dinheiro de volta, né? Ela fala que o valor vai ser reduzido em relação ao que devia ser, então talvez eu não vou receber lá na minha conta um saldo de R$100,00, tá? Talvez um aumento... Não vai ter um bônus, por exemplo. Não é um bônus, exatamente. Talvez o aumento deveria ser de 10% e a Consalha recebeu 5% porque ela está devendo 5% de um outro período que foi cobrado a mais, tá? Então essa é a devolução que a Nel faz, né? É dinheiro de fato, tá? Sim. Bom, em relação à economia, tá? Quando eu olho o consumidor residencial, né, eu tenho dois vilões de energia hoje. Chuveiro, né? Então, basicamente, chuveiro ou eu vou gastar muito mais e ter um sistema alternativo a solar e a gás, que não é viável para a maioria das residências, porque é caro, né? Então, chuveiro, basicamente, é reduzir o tempo de banho. Então, eu não preciso ficar 10, 15, 20 minutos. A gente sabe que o banho é relaxante, ajuda a dar uma sensação de bem-estar, né? Com esse bafo aqui na rua, não precisa nem ligar a residência, né? Exatamente. E outra questão também é que a gente esquece de mudar a posição, a temperatura do chuveiro. E, às vezes, está um calor infernal e a gente está tomando banho quente em casa, certo? Então, esse seria o número um. O chuveiro seria o jeito mais fácil, é reduzir e tempo, certo? Um outro vilão do consumo é o ar-condicionado, certo? E aí, o ar-condicionado, o maior erro é tu estar com um ambiente refrigerado, sem ninguém estar usando, ou quando eu chego em casa, né? Eu quero uma temperatura de 22, eu vou lá e coloco no ar-condicionado de 18 e 17, para ter uma sensação melhor e mais rápido, tá? Isso acaba levando ao consumo também. Então, a ideia é tentar reduzir o tempo de consumo, cuidar para ver se é necessário realmente, né? E usar ele adequadamente. A dica, para fechar aqui, eu sempre faço isso, né? Não sei se o professor concorda. Essa ideia de, ah, botar 18, 17, ele nunca chega, ele vai ficar trabalhando para chegar em 18, 17 e não vai chegar nunca. Então, 23, 24 graus é uma temperatura... É, se recomenda ter 22 e 24, aí depende da satisfação, do conforto de cada um, sabe? Então, 22 e 24 seria a temperatura adequada. Você não vai virar do Saara para a Sibéria em 2, 3 segundos, liga o ar e espera um pouquinho. Correto. Professor, prazer recebê-lo, muito obrigado pelas dicas e pela informação a gente começa a entender um pouquinho o que vai doer no nosso bolso daqui, ali na frente, né? Mais para frente vai doer. Certo, eu agradeço. Seja bem-vindo sempre, professor Eric. Obrigado. Obrigado.